artesanato na rede chegando com mais um passo a passo pra vocês e hoje pensa que os meninos estão fora do artesanato na rede temos uma festa luxo para os meninos paulo alonso e mirandinha miniatura vão contar tudo pra gente eu quero aprender paula lá e conta coisa linda mesmo aqui a gente usando flor pode fazer sem a flor é mas tem aqui a coroa então eu só pensei lembrancinha de nascimento e tudo mais né os meninos é mais difícil é mais difícil só faz muita coisa pra mim adorei a ideia viu vamos lá aqui a caixinha também é maior pode fazer a menor né é só sugestões claro meia pérola com cola deixa eu mexer menos a mão e vou contornar essas cartelinhas ajudam muito né é baratinho aqui eu posso colocar fita banana ou cola que nesse agora vou fazer com um pinguinho de cola quente ó peguei um papel que eu tinha lá eu peguei um pinguinho de cola já medi já cortei tá lindo esse papel vamos pra outra parte aqui no outro eu coloquei gripir nesse aqui eu vou colocar uma rendinha tá medir cortei a renda um pinguinho de cola não precisa nem passar cola em tudo né ai eu sou fã do seu trabalho e aí deixa só gasta pouquinho material mirandinha miniatura rasa com os acrílicos e tá tudo pronto muito bom paulo aqui vamos agora passar uma peitinha para fazer um acabamento bonito né temos tanta coisa no mercado de artesanato que podemos usar né sim é sensacional né não precisa nem ter criatividade ai não sei fazer ai tudo que é a mão eu não consigo fazer se comprar os produtos comprar a fitinha lacinho já pronto aí consegue fazer tudo é verdade é um dinheirinho extra ai tem um chave essa parte aqui tá pronta terminou eu só vou colocar o laço ó fazer um lacinho simples aí tem gente que fala assim ai mas coisa de lacinho não é pra menino só um lacinho simples assim sem brilho tá lindo o charme né eu vou colocar aqui na porta por que na porta? porque o charme da festa né luxo é ter as duas caixinhas juntas tá ai vamos passar aqui pra caixinha menor tá a mesma coisa que eu vou fazer ó vai pôr lá só um lacinho só um lacinho e forma uns kitsinhos tão bonitinhos né aí a hora que secar tudo aí a gente tira a cola quente né aqui eu trouxe essa fitinha pra passar na bolsa pode ser uma fitinha prateada né azul metade aqui eu vou ensinar um truquezinho eu trouxe esse botão que eu comprei mas como que eu vou colocar esse botão aqui? eu peguei um pedacinho de papel vou deixar pra ficar de papel peguei um pedacinho depende do tamanho do seu pingente né vou fazer uma dobrinha assim ó ó dobrei no meio essa parte de baixo eu vou colar aqui fez de uma base sim ó só vou virar pra ver só pra... que a luz tá aparecendo vai ficar escondidinho né vai ficar escondidinho mas quem olhar de trás vai ficar bonito né que grafinha que coisa mais charolota aí juntos nossa peça tá pronta gente mirandinha miniatura com uma excelente oportunidade pra vocês então fica por dentro aqui na artesanato na rede dos próximos passo a passos da Paula Alonso a gente volta e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí